Olá, Starzinhas! Hoje eu vim aqui mostrar um presente super legal que eu ganhei. Então, se você quer saber qual é o preciso presente, vamos lá? Bom, o presente que eu ganhei eu tô muito feliz. Eu já falei no meu Instagram que foi... Ai, meu Deus, que legal! O meu is-a-roli! Olha que legal, gente! Ele é só rodinha, não é o tênis inteiro. Você pode colocar esse daqui em qualquer tênis que você tiver e você vai poder ter vários tênis de rodinha. Ó, ele ainda fixe, é muito legal. Então, muito obrigada, is-a-roli! Um beijo, olha como é. Tem várias cores, eles me deram um colorido. Tem muitas cores, olha que legal. Ah, e o site deles vai tá aqui na descrição do vídeo. É o is-a-roli oficial. Pra também ajustar, de acordo com o seu tênis, ele vem com uma chavinha. Olha como é que é a caixinha, gente. E aqui, aqui vem as ilustrações falando como colocar no tênis. É super fácil colocar no tênis. É daqui pra lá, em dois segundos, você já tá andando de tênis de rodinha. Bom, na minha... Aqui, eu aqui, vocês vão ver, eu mais ainda se estabacando do que eu andando, né? Porque tem há muito tempo que eu ando andando com uma tênis de rodinha. Essa parte daqui é pra parte de trás do tênis. Ela tá se tá mostrando aqui na imagem. Olha a parte de trás. É esse negocinho, tipo, pra segurar. Vamos ver se tá legal aqui. Eu acho que tem que largar mais. Deixa eu colocar aqui no chão. Essa daqui é a parte que você usa a chavinha pra ajustar. Porque se você parece que foi muito grande, muito pequenininho, muito largo, muito fininho. É só você ajustar e você vai empurrando e você vai alargando. E é super legal. Então, agora eu vou colocar aqui, ó. É só você encaixar seu pé. Não tenha preocupação se você chegar na loja e não ter o seu número. Porque você pode ajustar. Ó, e você encaixa aqui. Ai, meu Deus, eu tremei a câmbio e o carro. Vai aqui, mais pra quê? Só você tá. Já tá pronto, ó. Mais pra trás, Manu. Tem que encaixar aqui certinho, Manu. Encaixa aqui por baixo primeiro. Pronto, ó. Vou dar uma andada aqui. Tô com medo de cair, Manu. Apaga a luz pra ver a rodinha. Ai, seria legal lá no shopping, é que não tem espaço. Gente, agora eu vou lá no shopping encontrar com meus amigos. Eu vou ter mais espaço pra online. Então, vamos gravar pra vocês. E aí, vamos lá. Gente, essa rodinha daqui é de gel, então ela é lisinha, parece aqueles patinhos, sabe? Mas chegou e eu coloquei no pé dela. Gente, olha, sou eu, tá? Não é minha irmã gêmea. Só que eu tô de prancha. E eu masquei a mão. Aí é mais prático pra pentear o cabelo. É. E aí, gente, ó, é difícil. Vai, vamos lá. Vai. Muito legal, é bem mais prático, assim, não é mais fácil. Então, easyhole, hashtag, mandam pra Lari, mundo da Lari, que ela adorou o patins. Patins não, olha aí o patins. Os deles rodinhas. Gente, começou a gravar agora, vai de novo. E aí, Lari? Oi, gente. Agora a gente tá saindo aqui da lojinha pra gente fazer... Pra gente fazer o quê? A gente vai fazer alguma coisa. É, a gente vai fazer alguma coisa. A gente participou com a campanha das crianças com câncer da Casa Ronald. Foi muito legal. E hoje é o dia... O Mac Dia Feliz, né? Ai, gente, deixa aí nos comentários se vocês acham que eu mudo muito de cabelo nisso. Eu acho que é a mesma pessoa, a mesma cara. É só assim, de costas. Gente, a gente confundiu ela. Tem gente que falou... Olha, essa daí não é, Lari. Não é, Lari. Gente, que falou assim... Eu te conheço de algum lugar. Aí a Tia Adriana, oi da Lari. Pensa nela de cabelo cacheado. Aí ela lembrou porque fala que eu mudo muito, mas eu não. Eu acho que você muda de costas. É, de costas, porque... Olha, vira as costas que eu vou andar. O que é que é esse? O que é aquele, gente? É porque cresce muito. Eu gosto por causa disso, porque eu fico com cabelo grande. Eu amo cabelo grande. Como o meu cachado não é grande, a gente salida com cabelo grande. Ai, mas a gente não é progressiva. Pra quem tá perguntando, a Lari faz progressiva. Não fixe. É prancho. Chapinha. Chapinha. Eu vim aqui gravar pra vocês, só que eu me afastei muito. Aí eu não sei onde elas estão. Então eu vou ter que procurar. Ali, achei. Fizemos agora a tropa das rodinhas. Porque isso é muito legal. Você pode usar em vários sapatos. É verdade. E agora a gente vai apostar uma corrida na central. E o que tem aquela pistazinha, daí vai ser marcado num cronômetro que for até o final primeiro. Primeiro não, hein? Menos tempo vem. Vai, Lari. Vamos apostar a corrida. Partiu, gente. Mas não quis que eu seja a primeira. O que vocês vão fazer aqui? A gente vai apostar a corrida. A gente não sabe se vai dar certo, porque as pessoas passam, né? Mas... Gente, o cronômetro vai passar pra vocês. Porque não vai dar pra cronômetro aqui, né? É, não dá. Vamos lá, Lari, ó. Eu vou... Eu vou ganhar a honra de você. Um. Deixa eu parar aí. Deixa eu limpar. Cuidou muita gente. Vai, agora. Dá, dá, dá. Valendo! Gente, eu não sei se tô tremendo. Mas eu tô vendo. Ai, desculpa. A gente vai ver agora quem ganhou. Não, primeiro eu vou... Não, eu vou andar e depois a gente vê quem ganhou. Gente, desculpa aí sem mais entremer. Gente, ela deu sorte. Gente, agora não tem mais ninguém aqui, ó. Agora a gente vai ter que ver quem ganhou, né? Gente, com certeza ela ganhou. Pera aí, começa a volta. Gente, com certeza ela ganhou porque não tinha ninguém na frente. Eu acho que eu perdi bem feio. Eu acho que eu perdi bem feio porque tinha muita gente na minha frente. Tinha? Tinha. Ah, não tinha muita gente, não. Então, Estadinhas, eu já cheguei aqui em casa, ó. Eu botei em outro treino. Pra vocês verem, pode ser em qualquer calçada, ó. Amei, deixa eu mostrar pra eles como eu fiz. Eu fiz isso daqui, ó. Gente, lembrando que Is A Row e que a loja vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode tirar, colocar em tênis, tirar, colocar em tênis. Então é super legal. Dá lá uma passadinha na loja que você pode escolher vários modelos. E a rodinha oficial é de silicone e com LED, olha. É muito legal. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou. Chame lá, se vocês ainda não são inscritos. Beijinhos pra lá, se vocês não são inscritos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho